Olá pessoal, iniciantes, treinadores, criadores, futuros mestres e mestres pokémons, colegas Hoje é dia 30 de março de 2016, são 22 horas e 37 minutos, horário de Brasília Eu espero que o meu áudio não tenha ficado tão ruim, e se tiver ruim eu não vou regravar de volta Bom galera, começando aqui mais um diário de um mestre pokémon Realmente, minha semana, meu dia, cara, eu tô muito cansado, não tô conseguindo fazer vídeo direito, era pra ser um diário Mas hoje vocês já devem ter lido aí o vídeo, né? Então eu vou tá passando aqui um videozinho rápido do pokémon GO que saiu, né? E vou comentando, certo? Saiu aí a nova skin, né? Uma gameplay real de verdade sobre como vai ser a parte de skin Que eu tinha falado que talvez seria com base no site, mas não vai ser É bem simples, só tem dois ou três tipos de modelagem, assim, né? Com relação a cabelo, boné e tudo mais Não é uma coisa que pode se dizer assim, ah, é hardcore, é o extremo Dá pra super, hiper, mega customizar Talvez futuramente seja feito isso E também vou passar umas notícias assim que eu passar esse videozinho aqui pra vocês, galera, certo? Ou, né, vou comentando nesse interlace aí Só passar um pouco rápido do que saiu aqui São as imagens do jogo de fato, como que vai ser Se você gostou das imagens, deixa nos comentários aí Se você achou que era isso que você esperava e tudo mais Tá muito com a configuração, assim, eu vou comentar futuramente Mas eu achei que tá bem parecido com o Ingress, assim Com alguma relação Vou dar minhas críticas, vou comentar que o pessoal tá tomando ban Principalmente essa usuária aí que ela tá criando, né? Aqui já seria, ela customizou o personagem Que os outros vão ver dentro do jogo, em game Né? E também vai ter um nickname que você pode tá alterando futuramente Esse nickname ali não é uma coisa que você não vai poder mudar, tá? Eu já vi mais pra frente, assim que você vai conseguir trocar, certo? Aí tem um mapeamento, né, feito através de GPS Aqui é uma parte interessante, porque você tem uma visão meio aérea Não dá pra saber se foi ele mesmo que clicou Ou se é o GPS atualizando, certo? Você percebe ali que tem um level A gente já tinha comentado sobre o level Como que funciona, né? Ele resolveu não andar Então tá só movimentando a questão do celular A parte dos itens ali Vai mostrar pra vocês Tem a mochila Tem os pokémons capturados Tem a parte da mochila que seriam os itens que você tem mesmo E o que vai contar Que você pode carregar Pelo menos no beta Você vai ter direito a 20 pokebolas Então não sabe se você vai ganhar pokebola por dia Se você vai ganhar andando, né? Eu já tinha explicado isso anteriormente Mas eu vou falar isso mais pra frente E também vai ter evolução ali Que nem vocês viram na questão dos mil ali De mil objetos encontrados Um diferente do outro Vai ter, digamos, um prêmio Uma bonificação Que eu também vou estar comentando mais pra frente Aqui a parte da Pokédex Só tem o pokémon ali Que é o Bulbasaur, né? É o pokémon número 1 ali Talvez se eles criem mais pokémons Porque é a Pokédex, né, cara? Então se você ver Vai aparecer ali, vai liberar Aqui a questão do ovo Onde você pode colocar o nome Ou verificar a parte de custo de captura Você vai ter que andar pra chocar ovo Isso eu já tinha falado num outro, né? Num outro vídeo lá também Certo? Então seria isso A princípio A parte do videozinho Que vazou aí Do gameplay Da... Desse jogador aqui Que a gente ficou meio assim, né? Falando Ah, a tela é muito seco Gente, é um beta Pode melhorar muito também Em questão gráfica Certo? Então varia muito, gente Então não tem muito o que exigir, tá? Essa daqui é na aba de pokémons Os pokémons que você já capturou Então não se preocupe Eu não expliquei muito É... São... Serão só a primeira, né? Que são 150 pokémons Mas você vê ali em cima Que tem um 0 barra 500 Então você vai poder ficar Com até um limite aí De 500 pokémons Na primeira geração Nesse primeiro lançamento Que você vai poder capturar Pokémons repetidos Que quanto mais pokémons repetidos Que você tiver É mais fácil pra você Etc, etc, né? Aí aqui na parte do ovo Também é o mesmo sistema Tem a parte de vida Né? Tem o nome Entendeu? Então no lateral ali Do direito aqui embaixo Você vai ter essas opções, certo? Esse NO é o número, tá, galera? Não se preocupe É o número do pokémon Segundo a Pokédex Então você vai organizar A parte do ovo ali Por custo de captura Etc, etc, etc Que seria o Capture Points, né? Se tá todo mundo falando Ninguém sabe nada E aqui por enquanto Tá um mapa em formato de desenho Não tem muito o que explicar E provavelmente Essa garota aqui Ela tomou ban Tá? Então agora vamos para as notícias Que saiu aqui Eu vou pegar aqui um site Um site qualquer Vou deixar linkado aí Na descrição do vídeo É, o que aconteceu, galera? Foi confirmado que não vai haver Batalhas contra pokémons selvagens Até isso A gente já tinha comentado Que talvez não fosse mesmo A gente não viu nenhum vídeo Só via jogando a Pokébola E capturando E você ter chances de capturar ou não Eu acho que quanto a isso É muito funcional Porque ninguém vai ficar Com o teu smartphone Toda hora ali Capturando, capturando, capturando É, vai ser só na base É, daquele Pokémon Go Plus Que é aquele Um tipo de broche, né? Então Vai servir mais para isso Vai facilitar, certo? O negócio de personalização Do personagem Eu achei muito fraco Achei poucas opções ali Mas talvez eles implementem futuramente E com certeza A venda de skins, cara Sei lá Skin de Natal Skin de Rock'n'Roll Skin de Carnaval Skin de Feriado no Japão Skin de Ski mesmo Qualquer skin Ou pelagem Que eles falam Assim, ou pele Ou roupa Com certeza eles vão vender muito Isso dentro do próprio jogo, cara Mas eu espero que fique Customizável um pouquinho É... Melhor, assim A aparência O jogo não fique tão... Eu senti que tá um pouco quadrado Assim, tá? É... Aqui tem algumas imagens Assim, ó Eu senti que tá um pouco Muito... Não sei Rebuscado, assim Não sei se seria a palavra correta Eu... Eu gostaria que tivesse mais Uma engine do Reel, né? Que seria voltada Para o Mortal Kombat Com relação A postura do personagem Mas eles podem aprimorar Isso futuramente Ou não, né? Do mesmo jeito Que os Pokémon Eles estão parecendo Que foram feitos no Paint, né? Tipo, eles estão bem Estilo desenho, assim Se é que eu posso Dizer isso pra vocês, tá? Então ficou meio... Eu achei meio estranho, assim Certo? Mas, enfim, né? É... Outra situação aqui É... Que no jogo Para quem baixou a APK E estão espalhando aí É uma coisa muito importante É a Neant Que ela está banindo Os usuários Que estão divulgando informação Porque é um close de beta, gente O pessoal tem que saber Respeitar as regras do contrato É um close de beta Não é um open beta, entendeu? Ou seja Não pode divulgar, cara Porque se vazar Alguma informação extra As pessoas podem falar Já vou fazer isso Vou fazer aquilo Vou fazer essa maracutaia aqui Descobrem algum bug E repassam Ou falam Já vou fazer isso Já vou fazer aquilo E também com relação Até a locais De captura de lendários Etc, etc, etc Que realmente pode ocorrer Com relação a quem está no beta E depois vai para o alpha Ou open beta E tudo mais Já sai com uma vantagem Os beta sempre tem vantagens, galera Infelizmente, mas tem Porque eles tiveram a key do jogo antes E quem está podendo jogar Só no Japão está liberado E para quem recebeu a keyzinha lá no Japão Então não adianta você ficar baixando a APK Colocar... Eu já tentei Mas não baixei a APK Porque eu achei que era vírus Mas tentei fazer uma VPN E não consegui Até algumas imagens aqui Que você vê essa chavinha aqui em cima E realmente Essa chavinha prova que o cara estava via VPN Tentei via VPN pelo computador Pelo meu smartphone E não foi possível achar nada de Pokémon GO daniante Que não consegui Se alguém souber aí Como faz a VPN Para pelo menos talvez tentar logar Fiquei à vontade, hein, tá? Não tem problema nenhum Eles colocaram gayjados aqui Não entendi se eles vão mudar A tela de login Achei meio estranho E aqui é um alerta, né Que vai piscar Talvez quando o Pokémon estiver próximo E etc, e etc Então tomem cuidado Para vocês não tomarem ban também, né Os objetos no jogo Acabaram sendo divididos em 7 categorias Que seria a pokebola Poções Esse reviver Não entendi direito Mapas Objetos para usar na batalha Comida E a câmera Quanto a isso Eu achei meio estranho Esse negócio de reviver Será que teu avatar vai morrer Ou teu Pokémon vai morrer Numa batalha Pokémon eu concordo Que morra Mas será que teu avatar morre? Tipo, sei lá, entendeu? A parte da câmera Eu achei meio estranho Porque falaram que não ia E eu estou meio cético Se vai usar a câmera Ou não, tá? Objetos de batalha Eu também não entendi Isso muito bem Na versão beta Também existiu Eles consideraram objetos Mas são as pokebolas A gente já tinha comentado Sobre isso Que é a pokebola normal A great A ultra A master Daí vem a parte das poções Super potion Hyper potion Max potion O max revive Eu não entendi muito bem Aí tem o X attack X defense X miracle Que é um novo objeto Que talvez seja Mixagem dos dois Para aumentar a defesa Ou atacar Etc Tem a Razeberry Bullberry Nananminberry Wapernberry Pinapleberry E a Especial Camera Que talvez Essa especial Eu não sei o que Signifique Ainda Mas Enfim Sei lá Câmera com zoom Câmera sem zoom Etc Ou se esses itens Vão ser realmente Todos vendidos Mas já foi dito Que você vai precisar Andar E vai achando itens No meio do caminho Igual no pokemon normal No game boy Etc Os pokemon Eles realmente Vai ter A questão Não sei se eu posso dizer Que é a natureza Mas eles vão ser Específicos Tá Então Alguns pokemon Que eles colocaram aqui Que vai ser Stoiken Assassin Guardian Raider Protector Protector Sentry E champion Provavelmente Essa questão Do protector E do guardian Seriam pokemon Que só pode ser usado Para defesa Dentro Dos ginásios Que vai ter Porque do mesmo jeito Que a Nianti Que tem a captura De radar Ou Alguma coisa do gênero Vai ter o ginásio Programado Para as pessoas Invadirem e deixar Pokemons lá Eu já tinha comentado Isso que talvez Seria assim Lá no vídeo meu Passado E tudo mais Etc Vai ter ciclo De dia e noite Ou seja Dentro do próprio jogo Vai ser de dia Tá de dia? Beleza Tá de noite? Tá de noite Não se sabe Se vai ter pokemon Que só aparece de dia E pokemon Que só aparece de noite Ainda não foi dito nada Nessas coisas Que vazaram Assim como no jogo principal Haverá pokemon Ah isso daí é básico Normal Lendário E os místicos Que são aqueles Mais difíceis De serem capturados Então Vocês estão Literalmente E usem as master balls Para capturar Esses pokemon Fodão E mesmo assim Eles tem chance De fugir Mais uma vez Que não tem a batalha Meio Você olhou Capturou E fica lá Gastando pokebola Até acabar E etc É óbvio Que não vai ter Mega evolução Porque Geração 1 Gente Pô Presta atenção Acho que você começou A ter mega evolução Na sexta geração Então Tipo Parem com essa Porcaria De querer mega evolução Vocês tem que entender Primeiro o contexto Do jogo Tá As batalhas de ginásia De ginásia Só vai poder ter Dois golpes Ou seja Você vai configurar Dois golpes de ataque Ou dois golpes de defesa E só Por mais que sejam Geralmente quatro golpes Ou seis golpes Depende muito Da versão do pokemon Eu não vou lembrar De cabeça Eles também informaram Aqui que No jogo Poderá ser comprado Objetos e joias Só que não há Muita utilidade Delas Com relação a isso Acredito eu Que seja a questão Do cash Gente Que você converte Tanto em alguns objetos Como uma moeda de ouro Ou dinheiro de verdade E também tem os diamante Que tem no pokemon Shuffle Acho que não vai ser Muito diferente disso Foi encontrada Referências ao google Cardboard Que seria a realidade Virtual Nos dados do jogo Ou seja Você tem um cartãozinho E Você mira tua câmera Pra ele E fica ali A realidade virtual Negócio bonitinho E tal Mas talvez seja também Pra questão de checkpoint Eu não sei Porque Eles tem que criar Um anti-cheater Pro pessoal não ir lá E ficar burlando As regras E tudo mais Bom Já estou chegando no final Gente Se você já assistiu Até aqui Parabéns pra vocês Então Curtam e compartilhem Esse vídeo Aqui vem a parte principal Gente Que eu já tinha uma ideia Também E eu já tinha comentado Que a princípio Serão três equipes Nas quais os jogadores Poderão se unir A red Blue E yellow Galera Bem sugestivo Porque é green Red blue Green e yellow Então você não tem Muita alternativa Talvez se eles colocassem Uma opção Pra equipes arco-íris No caso Eu acho que seria legal Ter as sete cores Tipo rosa Branco Preto Não sei se é roxo Ou azul mesmo Acho que seria interessante Ter uma cor bacana Assim Porque O verde Ou a mistura Das cores primárias No caso Se mistura ali O azul Com o amarelo E ele fica verde E o azul Com o vermelho Fica roxo O vermelho Com o O amarelo Fica laranja Sabe Ter essa variação Acho que seria bem interessante Não sei se vai ter bônus Por equipe Mas eu tô falando Cara Equipe azul É eu mesmo Então preparem-se Aí que Já era É Óbvio Eu já falei isso daqui Da versão beta Só ser a primeira geração São os 150 151 com o Mewtwo Isso provavelmente Vai se prolongar Eu acredito que Durante um ano Até eles Abrirem a próxima geração Etc Etc Os pokémons Possuem status diferenciados Tipo o ataque Defesa básica Defesa individual E defesa do pokémon Quem ainda não sabe por que Dessas três defesas Eu acredito que Defesa base É a defesa do ginásio A defesa individual É o pokémon Sozinho No x1 ali Que você quer lutar contra ele E a defesa do pokémon Seja Tipo Vocês entenderam né A defesa base Que tá no pokémon É a defesa pra ele defender Uma base Um ginásio A defesa individual É pra você ir pro pvp Pro x1 E a defesa de pokémon Seria a defesa Pra capturar ele Selvagem E etc Que os caras só devem ter colocado Porque colocaram Entendeu Informaram também Que tem 137 golpes Já programado E outras 95 Que são versões rápidas De alguns dos golpes Dos anteriores Mas não tem muito movimento Nem nada assim Isso porque o cara Catou o apk E já foi destrinchar Já jogou no coi Já processou Então talvez teria Não sei Se vai ser possível O pessoal começar a catar A dpk A apk Desculpa A apk do pokémon Go Que estão distribuindo Na internet E fazer o seu próprio Pokémon Go Tipo Piratão Tipo Foda Entendeu Então tá aí a ideia Para os programadores Eu quero ganhar um dinheiro Aí galera Vamos nessa aí Fazer um pokémon Brasil Pokémon Go Brasil Já era Servidor fechado E foda Todos os tipos de pokémon Estão apresentando No jogo Em coisa de tipo Fada Porque o tipo Fada Foi o último Que foi colocado Para bater no dragão No caso Tipo Um Sobrepõe o outro Ah o dragão Ele perde Para o tipo Fada Ah mas por que Por causa disso Disso Daquilo Tipo Água Perde Para o tipo Choque Sabe Que ganha Do tipo Que perde Para o tipo Planta Que perde Para o tipo Fogo Que perde Para o tipo Água E assim Suscetivamente Para o tipo Escuro Etc Psíquico Fantasma E etc A evolução Dos pokémons Vai ser com Evolution Shards Ou seja Que isso é um Fragmento de evolução Que são As peças As pedrinhas coletadas E tudo mais Ao encontrar Um pokémon selvagem Cada pokémon Precisa de um certo Número De shards Para evoluir Ou seja A evolução Está de graça Mas com certeza Vai rolar um cash Até o momento O jogador Pode chegar Só até o nível 50 Capturar 500 pokémons E armazenar Mil objetos Todo pokémon Possui um CP Embora não se saiba O que significa A especulação Que seja Catch points Ou seja Pontos para capturar Ou capture points Enfim Quanto mais CP Mais difícil a chance De você capturar um pokémon Então Então Para isso que precisa Do level Do seu personagem Você é o pai Ele talvez Level 50 Precisa de alguma coisa Não sei Os ginásios serão obtidos Pontos de ginásio Contudo não sabe Para que serve Cara Pontos de ginásio Provavelmente Acho que é a facilidade E a dificuldade Para você capturar Um ginásio Se você consegue Mais fácil Ou menos E tem a questão Do prestígio Tipo Ah Aquele ginásio Dá recurso Infinito Por hora Aquele outro Dá por minuto Aquele outro Dá por mês Ah Aquele dali Dá uma masterball Melhor E etc E etc E etc O jogo Terá um sistema De reconhecimento Que dará moedas A jogadores Como Ao capturar Uma certa quantidade De pokémons Caminhar Uma quantidade De passos Ou seja Vai ter As mini quests Os mini objetivos Então você vai ser recompensado Ou ganhar Uma estrelinha E etc Aqui a gente vê Bronze Prata E ouro Ou seja Se o jogador É um jogador Ouro Ele é um jogador Respeitado na comunidade E aqui Algumas Artes Do pokémon Go Eu não gostei Muito dessas Artes Aqui Eu achei Meio Nheca Porque É um 3D Remodulado Mas dentro Do jogo Ele parece Uma tinta guache Sério gente Desculpa Se você gostou Disso daqui Mas eu achei Sério Eu achei Esdrúxulo Não sei se Essa seria A palavra certa Sabe Você coloca Ali Cara Isso daqui Para mim Até se você Aproximar muito Eu achei Nossa Deixa Deixo até Comparar Com o que Está aqui Acho que Nem vai ter Aqui parece Bem mais Bonitinho Redondinho E tudo mais Os efeitos Mas a hora Que você Olha E aproxima A imagem Nossa O bicho Ele parece Um paint Mal feito Sei lá Um photoshop Horrível Mas enfim Galera É pokemon É para se divertir Com a ideia E não com o jogo Em si Então Até a pokebola Aqui É meio Feiosa Tipo A print Ficou Meio Minha Eu não gostei Graficamente falando Mas de longe Você fala Nossa Olha que legal Tá bem Desenhadinho Então espero Que eles Façam uma modelagem Melhor Ou mais decente Assim Sabe Então Até com relação Ao avatar Ou a skin Do personagem Bom Eu sei que levou 20 minutos Galera Peço desculpa Acho que é isso Minha análise Do gameplay De beta Com as primeiras Imagens Do jogo Valendo a pena Mesmo E como que vai ser Se ao andar O personagem Dentro do jogo Vai andar Vai sair correndo Como que vai ser Infelizmente Uma customização Inicial É meio Meio Baixo Assim E você vai ter Opção Para escolher O char masculino Ou feminino Uma leg Um calção Com uma meia Gigante Tipo Bem horrível Assim Não tem nada Estilo meio Roqueiro Mas acho que é isso Então se você gostou Do vídeo Galera Você curte Você compartilha Com seus amiguinhos Seus favoritos Na sua página No facebook No twitter Vai lá no facebook.com Gudoo oficial E dá um curtir Na página E também vem aqui Digita Gudoo oficial No youtube Dá um pesquisar E você vem aqui Se inscreve no meu canal Que isso ajuda Bastante Vamos ver se a gente Chega um K Até o final De abril Galera Essa é uma das metas Mas dependo Muito de vocês Certo Então Peço desculpa Por não estar fazendo O diário O diário Mas estou tentando Encaixar Com meus horários Do mundo real Tipo Vamos ver o que rola E a princípio Seria isso Certo Então muito obrigado Até o próximo Diário do Mestre Pokémon Desculpa se ficou grande Mas eu realmente Precisava passar Isso A minha visão Eu comentar O que eu achei E tudo mais E boa sorte Para os futuros Treinadores As pessoas Tomem cuidado Se você vai querer Jogar mesmo Se você já joga Ingress E tem uma noção E leva muito a sério Possivelmente Pokémon GO Vai ter campeonato Vai ter torneio Alguma coisa valendo dinheiro Não necessariamente Já Sem no lançamento Mas acredito Que ano que vem A Nintendo Ou a Aniante Que já faça alguma coisa Com relação A Pokémon GO Para torneio Campeonato Pancadaria mesmo E ver As habilidades Que você tem ali Virtualmente Falando E sorte também Porque é um negócio Virtual Então Você vai ter que Batalhar E continuar treinando Certo? Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui